E aí, gente, tudo bom? Eu sou a Magra Skopiak e no vídeo de hoje nós vamos testar esse produto da Lola Cosmetics, que é o Curly World. Ele é um pudim capilar e, basicamente, ele é um creme sem enxágue para cabelos crespos e cacheados. Ele promete definição e controle de frizz, intensificando o brilho. Foi formulado de forma que vai ajudar a manter a umidade dos cachos e também a definição. A fórmula é enriquecida com aminoácidos do arroz, aloe vera e óleo de jojoba. Mas, gente, são 100 gramas. Eu tô com medo de não dar em todo o meu cabelo, então cruza os dedos e vem comigo. Mas, antes de continuar, eu quero te convidar pra se inscrever nesse canal, caso tu esteja novo ou nova por aqui, porque eu trago a linha de muitos produtos veganos, principalmente produto pra cabelo cacheado, mas se tu não tem o cabelo cacheado, também é muito bem-vindo ou bem-vindo aqui, porque eu também testo produtos pra outros tipos de cabelo. Clica aqui embaixo no botão vermelho de inscrever-se e ativa o sininho pra receber notificação porque toda sexta-feira, às 18 horas, tem vídeo novo. O meu cabelo tá pré-desembaraçado já, então a gente só vai dividir e aplicar o produto. Eu não vou fazer muitas divisões dessa vez, porque é pouco produto e eu tô com medo de não dar em todo o cabelo. Agora eu tava pensando que eu fui meio burra, eu podia ter comprado dois, né? Melhor de sobrar do que faltar. Muito bom, bem suavezinho o cheiro. Essa aqui é a textura. Vamos começar na primeira mecha. Aqui, ó, já comentei esses tempos aqui, que tem produtos que não conseguem chegar na ponta, que tá sendo o caso desse aqui, ó. Ele parou aqui, pras pontas não teve. Então ele não desliza muito pelo cabelo. Ele é bem cremoso, tem uma textura média, não é, assim, muito fluido, não é muito consistente. Mas aqui, ó, tô conseguindo fazer a fitagem bonitinha. Pegando um pouco mais ele consegue chegar nas pontas. É uma questão de quantidade, mas ainda assim ele é pouco fluido. Vamos pras próximas mechas. Tô gostando de ver. Tá achando alguns nós aqui, sabe? Aqueles pequenininhos que são difíceis de desfazer. E ele tá desfazendo com facilidade. Tô gostando. Aqui, por exemplo, tem um nozinho, mas ele tá desfazendo. Então ele tá se mostrando bem desembaraçante também. Tô acabando e ainda tem produto no potinho. Tô contente que deu, hein? Ó, gente, consegui aplicar em todo o cabelo e ainda sobrou produto. Ó, sobrou isso de produto. Agora vamos pra etapa de amassar com a palhinha. Pra tirar o excesso e dar aquela ativada. Gente, aqui na massagem eu tô vendo que tá se formando muito cachinho. Olha só! Olha como já tá definindo. Então agora eu vou deixar secar e depois eu volto com o resultado. Gente, voltei aqui com o resultado, tá? Meu cabelo já secou e eu já dei volume nele. E eu tô impressionada com o tanto de volume que eu consegui dar no meu cabelo. Apesar dele ter ficado super leve. Eu fico chocada. Fora que ele deixou meus cachos super, super soltinhos. Bem separadinhos. Vocês podem ver aqui, ó. Nas pontas, como tá separado. Eu tava achando que os cachos iam ficar grudadinhos e não ficaram, gente. Mas agora vamos reler as promessas e ver se ele cumpriu ou não. Ele promete aqui. Definição. Sim, meus cachos estão definidos. Eu vou pegar um cachinho pra mostrar pra vocês. Ele não tá um cacho que vai e volta molinho, mas ele tá muito bonitinho. Controle de frizz. Eu vou confessar que eu não vi tanto controle de frizz assim, porque antes de eu dar volume, meu cabelo já estava um pouco frizzado. Mas não é algo que me incomoda. Também promete especificar o brilho dos fios. Sobre o brilho, ele realmente deixa muito brilhoso. Vai ficar aparecendo pra vocês aí meu cabelo de perto e de costas, pra vocês verem como ele tá brilhosinho. E é um brilho que lembra o efeito umidificado. Mas não é uma coisa assim que tá me incomodando, não é uma coisa que deixa meu cabelo feio. Tá um brilho bonito, tá um efeito legal. E outra coisa que eu percebi é que dá um efeito bem natural aos cachos. Não deixa aquela aparência pesada, não deixa aquela aparência que parece que tu passou um monte de creme no teu cabelo pra ele ficar formado. Tá um frizz moderado, ele tá super definido, tá brilhoso. E tá soltinho, do jeito que eu gosto. Além de tudo, eu consegui dar um volumão nele. Coisa que com outros cremes que eu trouxe aqui eu não consegui. Então, o Curly World tá super aprovado por mim. E eu acho que vou ter que comprar mais. É um potinho pequeno, rende duas aplicações no meu cabelo. Quem tem cabelo mais curto, eu acho que com certeza consegue mais aplicações. Mas eu acho que vou ter que comprar mais, porque eu adorei. Mas, enfim, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Semana que vem eu tô de volta com mais vídeos pra vocês. Não se esqueçam que o nosso encontro marcado aqui no YouTube é toda sexta-feira, às 18h. Mas se tu quiser me ver mais vezes na semana, meu Instagram tá aqui embaixo, na descrição. Sem mais enrolações, eu vou indo nessa. Beijo. Tchau. 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 Tchau.